Você já ouviu falar em Gréa? Gréa é uma gíria pernambucana que pode significar gozação, farra, brincadeira, enfim, o espírito do carnaval pernambucano. Espírito que também pode representar atitudes de bandas como o bonde do rolê ou o bloco quanto a ladeira, atrações do segundo dia do festival Recbeat. Ciclambuete! 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 Depois da esculhambação musical do Quanta Ladeira, a dupla Canja Rave conquistou a simpatia do público com um som simples, mas cativante. Ciclambuete! 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 Ciclambuete Música eletrônica, até o som sofisticado como o que a gente viu agora há pouco do Rivotril Galera, e o público vibrou com o som de vocês, hein? Pois é, foi uma surpresa pra gente fazer música instrumental em pleno carnaval Principalmente a influência do Rivotril, que é bem música erudita, com ritmos afro-brasileiros Com influência do rock'n'roll nos 70 também E a gente se surpreendeu com a resposta do público Porque a gente achou que ia subir no palco e até muita gente não entendeu a proposta da banda Mas o pessoal gostou muito e a gente ficou muito feliz Carnaval, música instrumental e responder assim foi muito bom, foi muito interessante O show do Isca de Polícia, grupo que acompanhou Itamar Assunção nos anos 80 Contou com a participação da filha do compositor paulista Estou aqui com a filha do homem, Annelise Assunção Pô, grande show, parabéns Acho que seu pai ia ficar feliz de estar aqui, né? Olha, cara, eu acho que sim, né? A última vez que ele esteve aqui foi em 89 Num projeto que chamava 6 e meia, que hoje é o projeto Pixinguinha E eu fiquei muito surpresa porque as pessoas cantavam as músicas Eu fico muito feliz que a Isca está querendo fazer Retomar e tocar e botar essa música pra frente Porque tem muita gente ainda que precisa ouvir Diversidade musical, é isso aí Depois do show hipnotizante do Isca de Polícia O clima de balada eletrônica tomou conta do recbeat Comandado pela banda mineira Digitária Galera do bonde do rolê Cara, qual foi a sensação de tocar no Carnaval do Recife? Foi fudido, bicho Sem palavras Tinha falado pra gente que tocar aqui pra cima era bem diferente Porque em Curitiba, tipo São Paulo A gente toca, é bacana, o público responde Mas não é a mesma coisa Lá no exterior tem alguns lugares que bombam muito Mas aqui... A gente toca, é bacana, o público responde 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 Obrigado.